Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é uma produção muito bacana que eu fiz aqui para vendas no iFood. Eu estou fazendo pastelzinho de ninho, pastelzinho de ninho no sabor morango, pastelzinho de ninho no sabor chocolate, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostam de conteúdo assim, já corre lá, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal na letrinha vermelha e acione o sininho da notificação para ser notificada assim que eu enviar um conteúdo novo, tá? Então bora lá para o vídeo, porque está uma delícia esse vídeo hoje e você não pode perder. Bora lá? Então pessoal, como eu falei, vou fazer três receitinhas nesse vídeo e ela está uma delícia. Espero que vocês gostem e se gostou, já deixa o joinha aqui no vídeo e solta a vinheta. A primeira receita é o ninho com óleo e essa receita eu já tenho aqui no canal, então eu não vou passar. Agora a próxima, que é morango e chocolate, eu vou estar mandando aí a receita para vocês. Aqui eu vou fazer o pastelzinho de ninho de sabor morango. Então aqui eu já coloquei quatro colheres dois de ninho com quatro de açúcar. E agora eu adicionei um pozinho de morango e vou fazer a misturinha. Vou misturar bem e depois de bem misturado eu vou acrescentar o leite moça, tá? Para poder a gente começar a fazer o pastelzinho, gente. Fica uma delícia, tá? Eu vou misturando bem, ó, se você agarra aqui no fundo, tá vendo? Aí vocês misturam bem aí também. Uma delícia esse sabor e depois eu vou fazer o de chocolate também aqui com vocês, tá? Pronto, ó, tá pronto, tá? E ele ficou desta cor com essa textura. Agora eu vou enrolar, enrolar não. Agora eu vou abrir e vou modelar ele na minha forminha, tá? Ó meninas, para minha surpresa, o meu celular descarregou quando eu estava montando o pastelzinho de morango. Então eu não consegui fazer o pastelzinho todo, né, de morango, montar, de embalagem e a de chocolate. Porque depois que eu percebi, eu já tinha feito, embalado tudo, enfim. Aí eu dei uma carga no celular para poder mostrar aqui o final para vocês e totalizar aqui para vocês e dar o valor para vocês. Totalizando foram dez pastezinhas de cada sabor. Dez de ninho com óleo, né, recheio de óleo. Dez de morango com recheio de chocolate, dez de chocolate com recheio de brigadeiro. E para cada dez desses sabores, eu fiz cinco miniaturas, tá? Na forminha pequena para dar de brinde, ok? E o total, então, foram trinta pastezinhas, cada um de um sabor. E eu vou vender eles a cinco reais cada um. Eu tenho um gasto para fazer esse pastelzinho de vinte... Vamos botar de vinte e cinco reais, tá? Porque o leite ninho aqui na minha cidade está catorze e noventa. Mais cinco do leite moça. Mais... Vamos botar aí três de açúcar, né? Três reais de açúcar, que vai variar muito de uma cidade para outra, tá? Vocês têm que estar atentos para isso. E eu consegui fazer trinta pastezas e vendo a cinco reais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha aqui para mim ajudar o canal. E beijo, até o próximo. Tchau!